Fala, pessoal do Força Máxima! 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 Bom, então nós vamos utilizar... Para falar de probabilidade com interseção... É o que nós vamos trabalhar... Deixa eu voltar... Não tem problema não... Depois eu boto a pasta aqui e eu volto, tá, galera? Depois eu volto aqui... E aí a gente sacramenta isso aí... Bom, vamos falar sobre dar continuidade à probabilidade, tá bom, galera? Essa probabilidade, falando da questão do conjunto dos eventos dependentes, né? Chegamos a falar de movimentos exclusivos, do complementar, da questão do evento não acontecer, né? Nós utilizamos isso aí... E vamos dar continuidade aqui agora falando sobre probabilidade de interseção, tá? Vamos ver... Você sabia que numa prova de verdadeiro ou falso, zerar é tão difícil quanto cabalitar? Porque, por mais que pareça contrasenso, tal afirmação sobre a probabilidade só é válida porque cada questão só tem duas alternativas. Assim, o número de maneiras de gabaritar é igual ao número de maneiras de marcar em todas as questões a resposta contrária do gabarito. Nesse módulo, vamos aprender a determinar a chance de vários eventos ocorrer ao mesmo tempo. Usaremos o cálculo da interseção de eventos. Assim, conseguimos uma boa maneira de determinar, por exemplo, quais são as chances de ler este módulo até o final, fazer todos os exercícios necessários e aprender, de fato, a matéria. Tudo ao mesmo tempo. Hoje, se você juntar o útil ao agradável, tá? Bom, vamos ver... Matemática 3, nós vamos utilizar... E agora, a página não está atualizada tanto assim. Vou botar a página aqui, vocês comperem na pochila aí, tá bom? Seiscentos e quarenta e cinco. E vamos até a... Seiscentos e quarenta e nove. Tá bom? Beleza. Prosseguindo, vamos lá. Eventos independentes. O que significa isso? Diz-se que dois eventos A e B são independentes quando a probabilidade de ocorrer B não depende de ocorrer A. E vice-versa. Em outras palavras, a probabilidade de ocorrer entre dois eventos seria a multiplicação. Então, sim. A multiplicação deles, né? Então, ocorrer A não depende de B e ocorrer B não depende de A. Então, a probabilidade deles acontecerem juntos é a multiplicação deles. Vamos ver um exemplo aqui, legal. Jogam-se duas moedas não viciadas. E... Uma em cada minuto. Qual é a probabilidade de se obterem os dois resultados caras? Bom... No primeiro minuto, pode acontecer cara ou não. Então, o segundo minuto independe... O resultado do segundo minuto independe do primeiro, né? Então, continua sendo de 50%. 50% para o primeiro minuto e 50% para o segundo. Por quê? Porque a moeda tem dois lados. Pode ser cara ou coroa. Então, 50% para a primeira jogada e 50% para a segunda jogada. Como um é independente do outro, nós vamos multiplicar as probabilidades de ocorrência. Dois. A roleta é composta por 37 números. Nós vimos isso ali em outra matéria já. De 0 a 36. O objetivo é apostar e determinar em que número ou cor, vermelho ou preto, a bola cairá quando parar de dar voltas. A roleta, com relação às cores, o preto aparece 18 vezes e o vermelho 18 e o verde uma vez, que é o zero, né? O apostador gira duas vezes a roleta. Qual é a probabilidade de ter que acertar a cor preta nas duas vezes? Bom, acertar a cor preta nas duas vezes, nós temos 37 casinhas, né? E são 18 números pretos e 18 números vermelhos. Então, nós temos 18 possibilidades em 37 no primeiro lançamento, que é a primeira rodada, e 18 em 37 na segunda. Então, 18 vezes 18, 37 vezes 37, 18 e 37 avos ao quadrado. Vamos resolver isso aí, vamos deixar assim, ok? Não dá nem para simplificar. Bom, mudança no espaço amostrado. Certos problemas fornecem informações extremamente relevantes para o cálculo da probabilidade de um evento. Deve-se prestar muita atenção para que se tome, desculpa, o espaço amostral corretamente, ou seja, analise corretamente o número de casos possíveis. Então, isso aí é importante. A tabela abaixo informa a distribuição dos alunos de uma turma por sexo e por carreira pretendida. Então, vamos ver. Quantos alunos tem no total? 30 alunos? 15 do sexo masculino, 18 do sexo masculino e 12 do sexo feminino. Eu ia separar aqui, né? 18 para as exatas, mas não vai fazer diferença agora. Escolhe se é um aluno, seja masculino, feminino, exata ou humanas, os eventos. O aluno selecionado é do sexo masculino ou feminino e pretende carreira de exatas ou de humanas. respectivamente. Qual é a prioridade do aluno ser do sexo masculino? Bom, nós temos 18 do sexo masculino, num total de 30. Então, independente da escolha que ele faça, exata ou humana, nós temos 18 do sexo masculino, num total de 30 alunos. Então, 18 em 30. Beleza. B, sabendo que o aluno é do sexo masculino, 18 aí. Qual é a propriedade dele pretender uma carreira humana? Bom, nosso espaço amostrófico mudou agora. Por quê? Nosso espaço amostrófico específico é do sexo masculino e ele quer uma carreira humana. E dá para perceber que carreira humana, nós só temos 3 do sexo masculino, mais o sexo masculino no total de 18. Então, esse 30 aqui vai ser abandonado. Porque a letra B, ele foi específico, tem que ser masculino e tem que ser humana. Se fosse assim, quantas pessoas querem fazer humanas, né, no total? Aí eu pegaria aqui 3, mais 7 e 10, em 30. Mas ele especificou masculino e humana. Então, nosso espaço amostral foi modificado. A informação, o aluno é do sexo masculino, diz que indica que o espaço amostrófico é 18. Dos 3 que interessam por humanas. Então, 3 e 18, não sei. Letra C. Está vendo que o aluno escolhido pretende a carreira de exatas? Exatas. Nós temos 20. Qual a probabilidade de ser do sexo feminino? Bom, temos 5 do sexo feminino e um total de 20. O espaço amostral também foi modificado. A informação, o aluno escolhido pretende carreira exata e indica que o espaço amostral desse programa é 20. Dos quais 5 são do sexo feminino. Logo, a probabilidade será 5 sobre 20. Ou 1 quarto, 25%. Bom, falamos de eventos independentes. Agora vamos falar de eventos dependentes. Dois eventos aí, B, são dependentes quando, dada a ocorrência de A, a probabilidade de ocorrer B se altera, pois ocorre uma mudança no espaço amostral. Confio. Vamos ler de novo. Dados os eventos aí, dois eventos aí, B, são dependentes quando, dada a ocorrência de A, do evento A, a probabilidade de ocorrer B se altera. Então, se cai A, altera o B, pois ocorre uma mudança no espaço amostral, como aconteceu aqui. Ocorreu uma mudança aqui e ocorreu uma mudança aqui. Vamos ver no exemplo se fica mais claro. Uma urna contém 4 bolas brancas e 6 pretos, no total de 10. Retiram-se sempre, repetição, duas bolas. Coetro de ambas serem brancas. Bom, ambas serem brancas, eu tenho 10 no total? Então, a primeira retirada tem que ser branca, 4 sobre 10. A segunda, eu já não tenho mais 10 bolas, porque eu devolvi, e não tenho mais 4 brancas, porque eu já tirei uma. Então, 3 sobre 9. Vamos ver se é isso mesmo? A probabilidade de se retirar a primeira bola branca é 4 em 10. Observe-se agora que, para retirar a segunda bola, também branca, tem que ser certeza que a primeira foi branca. Logo, o espaço amostral passa a ser 9, das quais 3 são brancas. E a probabilidade será 3 sobre 9. Portanto, temos aí, a probabilidade de sair em duas brancas é a multiplicação com mudança no espaço amostral. Então, quando eu não reponho, diminui o grupo e diminui o todo. Eram 10 bolas, eu com certeza tirei uma. Então, já não tem mais 4 bolas brancas, porque eu já tirei uma. Então, me sobram 3. E se eu tirei uma desses 4, não são mais 10, são 9. Ok? Então, temos aqui 12 sobre 90, ou 2 sobre 15, seria a resposta. Ou pode simplificar aqui. 4 de 10, ou 2, ou 2 de 5. Vai ficar aqui 45, 6, 6. 15 A, vai simplificar também. Tá bom? Dá a mesma coisa. Vocês que sabem, é que comerá para vocês sempre. Vamos ver. Em diversos problemas, é muito útil a técnica do diagrama de árvore para a probabilidade. Tal diagrama consiste em considerar todos os eventos que podem ocorrer um a um. Em seguida, calcular a probabilidade de pedido. Voltando ao programa anterior, das bolinhas. 1 a 1, não contém 4 bolas brancas e 6 pretas. Retiro de 100 em preto, são 2 bolas. Pergunta. Aí, a gente vai fazer um novo pergunto, tá? Qual a probabilidade de ambas serem em brancas? Isso a gente já fez. 4 em 10, 3 em 9, 2 em 15 A. E ela vai ser em preto. Então, seria 6 em 10, 5 em 9. E se retirar uma bola de cada cor. Opa! Vamos ver. 4 em 10, 6 em 10. Então, a primeira aqui. 4 em 10, 3 em 9. E 6 em 9. É o que sobra. Então, aqui são as brancas. Eu tirei uma. Se eu tirei uma branca, 3 em 9. 6 em 9. Então, as pretas se mantêm. Mas, o espaço amostral é modificado. 6 em 10. Então, 4 em 9 se mantém. 5 em 9. Porque eu retirei uma preta. Ok? Então, muda a preta e muda o espaço amostral. Mas, não muda a branca, mas muda o espaço amostral. Vamos ver. A letra A, a gente já fez. 12 em 90. 30 em 90. Então, dá 1 terço. Aqui a gente já fez. Dá 2 quinzeavos. E aí, ele quer na letra C. A filha de se retirar 1 de cada cor. Então, eu vou fazer branca e preta ou preta e branca. Eu vou somar as possibilidades. Então, para sair. Vão ser 4 brancas em 10 no total. Vezes 6 em 9. Então, eu já tirei 1. Quer dizer, diminuiu. 6 em 10. 4 em 9. Já diminuiu também. 48 em 90 avos. Ou 24 em 45 avos. Pode simplificar também. 3. Por aí vai. O que você sabe aí? Tá? Vocês que decidem qual divisão que vocês querem fazer. Tá? Simplificação melhor para vocês. Acredito eu que a resposta não estará em 48 em 90 avos. Tá bom? Então, uns 4 em 45. Então, eu estou... 8 em 15 avos. Mas, pode ser padrãozinho. Vamos ver. Propriedade de retirar B simultâneo. Seja A e AK elementos do conjunto com N elementos. A probabilidade de se retirarem simultâneamente. seja transformado em um programa equivalente de retiradas sucessivas e sem retecção. Tomando-se o cuidado de se considerar a ordem dos objetos nessas retiradas sucessivas. Então, vamos ver. Então, vamos ver aqui. 4 em 10. 4 em 10, 6. O que eu tirei branca e não tirei preta. Aqui eu tirei preta e não tirei branca. Tá? Começando assim. É isso que ele está querendo dizer aqui. Sugere-se todo o problema e que se pede a probabilidade de retiradas simultâneas. Seja transformado em um programa equivalente de retiradas sucessivas e sem retecção. Tomando-se o cuidado de considerar a ordem dos objetos de retiradas sucessivas. Bom, probabilidade condicional. Vai existir uma condição a ser retirada. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Mas, isso aqui também, por essa probabilidade condicional, cai muito, galera. Denomina-se probabilidade condicional ou a probabilidade de ocorrer B na certeza que já ocorreu A. Tá? Então, já aconteceu A, mas ele quer B. É representado pelo símbolo P de AB. Então, ele quer que saia FI. Ele quer calcular B, mas o A já saiu. Né? Vamos ver aqui. Sejam A e B dois eventos de um experimento aleatório de espaço amostral E. Vamos calcular a probabilidade de ocorrer B, dado que A ocorreu. Então, A já aconteceu. Mas, ele quer calcular B. Só que existe a interseção entre A e B. Tá? Aí, vamos ver. Observe que, na certeza de que A ocorreu, existe uma mudança no espaço amostral. E passa a ser o próprio conjunto A. Já o número de cálculos favoráveis da ocorrer B é a interseção entre eles. Logo, o P de AB seria o número de elementos da interseção sobre o número de elementos de A, que A já aconteceu. Dividindo o numerador e o denominador pelo espaço amostral principal, nós vamos ter a interseção de AB sobre o espaço amostral E, divididos pela razão do espaço amostral A pelo espaço amostral E. Então, se o E vai cortar com o E, nós vamos ter a probabilidade da ocorrência da interseção pela probabilidade de A. Tá bom? Eu acho que ele vai falar mais especificamente em alguns exemplos. Tá bom? Probabilidade da interseção. O conceito da probabilidade condicional nos dá a sua mais importante aplicação do cálculo de probabilidade da interseção de dois ou mais eventos. Então, temos a probabilidade de B, A, quer dizer, calcular B sendo A já saído, o espaço amostral deixa de ser aquele todo e passa a ser quem já saiu. É o que está acontecendo aqui. Tá? Então, a probabilidade da interseção seria a probabilidade de cair A vezes a probabilidade de B sendo A já ocorrido. Que é exatamente a pergunta. É como se fizesse isso aqui, ó. Essa multiplicação. Pegasse esse, que eu via aqui, e vou lá pra cá. E vamos aqui multiplicando. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Nossa, minha linha reta ficou o máximo, ó. Show de bola. Nunca mais vai passar esse negócio. Vamos ver. Só que a gente já viu aquela questão lá da idade, né? Nós vimos em outro módulo. Tá? Vamos caminhar aqui que ainda tem coisa pra caramba. Vamos lá. Experimento binomial. O experimento binomial é uma experiência probabilística e precisa atentir os seguintes requisitos. O experimento é repetido por um número fixo de tentativas, sendo um independente de todas as outras. Beleza. Há somente dois resultados possíveis de interesse em cada tentativa. E os resultados podem ser identificados como sucesso ou fracasso. Beleza. Só tem duas respostas, né? A certeza e a não certeza. A probabilidade de sucesso é a mesma em cada tentativa. Legal. Vamos ver. Um exemplo. O aluno faz uma própria objetiva com cinco questões. Cada uma com quatro opções de resposta. Infelizmente, não havia estudado e chutou todas as questões. Dependia a probabilidade de o aluno errar todas as questões. Bom, se tem cinco questões e cada uma tem quatro opções, então a probabilidade de ele acertar é uma em quatro. Então, 25%. É como se fosse assim. São cinco questões e tem quatro opções para ele marcar. Então, só tem uma certa. Então, uma em quatro. 25%. E a probabilidade de errar seria três em quatro. Então, o que completa um quarto, né? Logo, a probabilidade de errar aí cinco é três quartos, que é esses três quartos, que é esses três quartos, que é esses três quartos à quinta, né? Agora, eu vou dar três à quinta sobre quatro à quinta. Vai dividir essa fração aí e ficar em porcentagem. Acertar exatamente uma. Então, ele vai acertar só uma e as outras quatro ele vai errar. Então, tem cinco maneiras de fazer isso. Porque ele pode acertar a primeira e errar as outras quatro. Pode acertar a segunda e errar a primeira e as outras três depois. E por aí vai. Então, nesse caso aqui, galera, nesse caso eu vou precisar fazer uma combinação de cinco para acertar uma. Só que a combinação de cinco e um é o próprio cinco. Então, a probabilidade dele acertar uma e de um quarto e de errar as outras quartos é de três quartos multiplicado quatro vezes, né? Entre eles. Então, não é quatro vezes três quartos. É três quartos. Três quartos a quarta potência. Então, vai ficar assim, ó. A combinação, né? Essa combinação aqui, para deixar bem claro para vocês. Essa combinação aqui, para deixar claro para vocês, é porque ele pode errar a primeira, ou errar a segunda, ou errar a terceira, ou errar a quarta, ou errar a quinta. Então, eu teria que fazer a árvore de possibilidades. Ele acertando a primeira e errando todas as outras. Ele acertando a primeira, acertando a segunda e errando as outras. Então, como não tem uma ordem concreta, uma ordem pré-determinada, então faça uma combinação de resultados. Ele multiplica pelo acerto, pela certeza do acerto de uma, e pela certeza do erro das outras quatro. Tá? C. Acertar exatamente duas. Então, a mesma coisa. Exatamente duas. Ele pode errar a primeira e a segunda, errar a primeira e a segunda, acertar a terceira e a quarta e errar a quinta. Então, o que tem que fazer a combinação mesmo? Isso é a combinação de 5 e 2. A combinação de 5 e 2 vezes 1 quarto ao quadrado, porque ele vai acertar 2 e vai errar 3. Só que aí, ó, 1 quarto ao quadrado, porque esse 2 aqui dos acertos. E esse 3 daqui dos erros. Então, combinação de 5 e 2, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, divididos por 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, 5 vezes 4, 20, 20, divididos por 2, 10. Então, é 10 vezes 1, 16 avos, vezes 27, 64 avos. Ele vai multiplicar isso tudo aí e vai dar, o resultado final vai dar 26,37%. Ou com a linha reta de novo, enfim, acertar exatamente K questões. Esse exatamente K questões, eu não sei quantas questões ele vai acertar. Então, o acerto é sempre representado por 1 quarto. 1 quarto elevado a K, e o erro vai ficar em 3 quartos elevado a 5 menos K. Eu não sei o valor de K, quantas questões ele vai acertar. Então, vai ficar novamente, galera, aqui, uma combinação de 5 questões pela quantidade de acertos que ele vai ter, vezes 1 quarto acerto elevado a K, vezes 3 quartos elevado a 5 menos K. Esse 5 aqui e esse 5 daqui são o número de questões. Ok? Beleza? Procedindo. Considere agora a distribuição binomial. Considere agora o experimento cujo apenas dois resultados possíveis, ou seja, o sucesso e o fracasso. Supondo que P é a probabilidade de sucesso, o menos P é a probabilidade de fracasso. Se esse experimento é feito em N vezes seguidos, qual é a probabilidade de se obter exatamente K sucesso? Seguindo-se K sucesso em uma combinação aí, né? N e N e K. Modos em que a probabilidade de obter esses sucessos é P elevado a K. Já o N menos K seria o experimento restante, serão os fracasso. E a respectiva probabilidade será 1 menos P elevado a N menos K. Aquele negócio é o 5 menos a quantidade de erros ou a quantidade de acertos, né? Seria isso. Portanto, a probabilidade de obter exatamente K sucesso é a combinação de NK a K, vezes P elevado a K, menos P elevado a N menos K. Seria mais ou menos o triângulo de Pascal. Triângulo de Pascal, números binomiais. Aqui é uma combinação de N elementos para formar P grupos, né? Então, seria a combinação de fato que a gente conhece pela forma. Podemos expor os números binomiais de acordo com o quadro abaixo. Então, observe que a disposição desses números possui a forma de um triângulo binomiais de um triângulo de Pascal. Aqui está colocando já as respostas, tá, galera? São as respostas aqui. Vamos ver aqui. Uma setinha aqui. 1, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. E por aí vai. Vai fazer as combinações, ó. Então, esse com esse, dá esse. Esse com esse, dá esse. Esse com esse, dá esse. Esse com esse, vai dar... Ó, está formando uma escadinha aí. Tá vendo? A distífio, a distífio, a distífio, somando dois elementos consecutivos de uma mesma linha, obtém-se o elemento situado abaixo na última parcela. Ou seja, N combinação, N, P, mais N, P, mais 1. Então, se eu alterei o P, na próxima parcela, eu vou alterar o N, porque ele se manteve. N se manteve e P foi alterado. Então, a alteração de P se mantém, e eu vou alterar o N, que não estava alterado. Tá? Vamos lá. Numa caixa... Ah, fiz um tirado. É paciente. Numa caixa, há 10 parafusos. Quatro, três. Interrogado. Vou tirando-se, há o caso. Dois parafusos. Com reposição, então, eu vou tirar e colocar de volta. Qual é a probabilidade que esse primeiro está enferrujado e o segundo não? 10 parafusos. Então, 4 são enferrujados, então 6 não são. A primeira retirada tem esse evento parafuso enferrujado. O primeiro está enferrujado e o segundo não. Beleza. O primeiro está enferrujado, 4 em 10. A segunda retirada, houve reposição. Então, eu não vou ficar com 9 parafusos, eu vou ficar com 10. Ele devolveu, então ao invés de ficar com 9, eu fico com 10. O evento de retirada seria 6 sobre 10. É isso aí, porque esses 4 são de defeito óleo, e como houve reposição, 6 em 10 são de não defeito óleo. Então, a probabilidade de ocorrer em A e B seria uma multiplicação das probabilidades. 2, 5 vezes 3, 5. 6, 25 lados. Legal. Cuidado com a interpretação, tá galera? Isso é muito importante. E a jumbaralha de 52 cartas são retiradas em posição 3K. Determina a probabilidade dessas 3 de se boterem 3 asens. Bom, nós temos 4 nais. Cada nais tem um as. Então, tem 4 as disponíveis. Então, é só 5, tá? Ó, 4 as, né? São 4 as com 52 cartas. Um de cada nais. Um de quadro. Um de ropa aí. Um de touro. Um, escada. Um, e alto. Então são quatro aides, tem 52 cartas. Aides já colocou três. A cruz deve sair, aides, quatro em 52. Segunda retirada. Supondo que a primeira carta de tida foi um aides, como não há repetição, sobraram três aides em 51 cartas. Então a probabilidade de sair um segundo aides é 3 em 51. A probabilidade de sair um terceiro aides, 2 em 50. Então 4 sobre 52, 3 sobre 51 e 2 sobre 50. 1 sobre 25, 1 sobre 17 e 1 sobre 13. Então dá pra fazer esse pedacinho, tá vendo? Nós fizemos um pedacinho de aí, e deu certo. Último aí, pra gente poder descansar um pouquinho dessa aula. Jogando uma moeda noticiada 10 vezes, qual é a probabilidade de sair um sete caras? Bom, a gente já sabe que quando se fala assim de moeda, é caro ou coroa, né? Caro ou coroa, né? Caro ou coroa? Então 50% pra cada um, ok? A moeda tem um exemplo, é 50%. Como ele falou que vão sair sete dedos, Então são 10 vezes que a moeda vai ser jogada, então vai ter que rolar uma combinação de 10 jogadas mais sete grupos, né? Então ele fez a combinação pra gente, deu 120 modos diferentes de saírem sete caras, tá? Pode ser na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e na sexta. Ou alternar, se não, vai ter que rolar a combinação. Então cuidado com isso, tá? Então vamos fazer uma combinação de 120 modos. E como eu falei, né? A moeda tem a ver com 50%. Então a probabilidade de cair um cara é a mesma de cair por ouro, né? Então a probabilidade de cair um cara é a metade. Então um sobre dois, jogado a sete, ok? E o que sobra são as outras três caindo por ouro. Então um meio elevado ao cubo. Então são 120 possibilidades vezes um meio a sétima, vezes um meio ao cubo. Aqui dá um meio a décima, vezes 120. Dois a décima, vezes 24. Bom, nessa matéria, galera, o que pega pra gente aí são as interpretações. Se a gente interpretar errado, vai dar errado, tá? Então, muita atenção pra não dar ruim. Ok? Belezinha? Então, exercitem dois exercícios propostos aí, desculpa a redundância, para colocar em prática todo o conhecimento adquirido, tá? No modo. Belezinha? A gente se vê aí na próxima aula. Valeu!